Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias. O grupo Tiradentes não para de inovar e investir em recursos técnicos e humanos. A prova disso é o lançamento do programa Talento Tiradentes. Um programa que valoriza os talentos de professores e colaboradores do grupo Tiradentes. Quem vai nos contar em primeira mão tudo sobre esse projeto é o Ivanilson Leonardo. Ele que é diretor de gente e carreira do grupo Tiradentes. Tudo bom, Ivanilson? Tudo bom, Rafaela. E é com muita alegria que eu trago essa informação em primeira mão. Hoje o grupo iniciou o processo de disseminação do seu ambiente e sua plataforma colaborativa. É uma plataforma onde a gente tem como principal foco a possibilidade que todos os nossos colaboradores sejam eles professores ou administrativos, poderem cada vez mais encontrar os seus caminhos de carreira dentro do seu trabalho nas instituições, sejam NIT, FIT ou FACIP. Bacana. Agora fala primeiramente o nome desse programa para a gente, dessa plataforma. O Talento Tiradentes, esse foi o nome dado, até porque a gente visa de fato identificar os nossos talentos, seja eles aonde estiverem. E a gente, dentro desse ambiente, nós além dessa identificação, também iremos ter um ambiente de colaboração, um ambiente de desenvolvimento e um ambiente onde o colaborador vai estar observando todo o seu processo de carreira dentro do grupo. Ou seja, a gente divide com ele agora essa responsabilidade desse crescimento. seja as oportunidades que irão surgir, nossos processos de editais internos, nossos processos de seleção internos, todos acontecerão dentro do ambiente colaborativo, do Talento Tiradentes. Isso de forma prática, porque vai estar dentro da nossa intranet, então ele vai acessar não só no seu dia a dia, dentro da empresa, mas também em qualquer local onde ele tenha uma internet. E qual a importância desse projeto? É um salto na gestão de pessoas do grupo. O grupo, eu digo sempre, o grupo Tiradentes é um grupo de vanguarda. Então, hoje ele está preparando os seus caminhos para cada vez mais atingir o seu plano de crescimento e de sustentabilidade. E para isso ele precisa de gente, gente talentosa, gente preparada. O ambiente colaborativo, ele vai dar essa condição, da gente identificar, seja no professor, seja no colaborador que está trabalhando na área administrativa, pessoas que possam nos ajudar nos próximos anos de crescimento da instituição. E quem são essas pessoas que podem participar da plataforma? Todos os colaboradores, independente cargo, independente hierarquia. Seja dos cargos iniciais até os nossos principais executivos, todos nós teremos nessa plataforma toda a condição de apresentar as nossas competências e nossas habilidades, além daquelas que nós já conhecemos. Então, é por isso que a gente brinca. Ele precisa turbinar realmente o seu currículo e não é só isso. Ele precisa se identificar para a empresa. Então, a gente vai estar, através desse ambiente, criando e logo, logo surgindo oportunidades de crescimento. É uma oportunidade, então? Eu digo que é o caminho, não deixa de ser diferente. Hoje, nas grandes corporações, o grande desafio é a gente encontrar o talento, onde ele esteja. E com o ambiente do talento estiradentes, ele pode estar trabalhando nas nossas unidades mais distantes, como está trabalhando aqui em Aracaju, em Maceió e Recife. Então, a gente vai estar mapeando melhor todos esses profissionais. Bastante. Agora, de repente, tem um colaborador aí em casa que está assistindo a gente. Como é que ele faz? Qual o passo a passo para que ele possa participar? A gente, essa semana, vai estar iniciando o processo de disseminação, seja com os nossos professores hoje à noite, na jornada pedagógica, e durante essa semana também com os nossos colaboradores administrativos. Iremos fazer oficinas, iremos ter um momento específico para tratar do ambiente. São sete grandes módulos. A gente está iniciando com o módulo do cadastro, o módulo de perfil, e depois entra no módulo da avaliação de desempenho, onde a gente vai reforçar a importância do feedback, né? E gradativamente, a cada módulo assim plantado, a gente vai estar trazendo essa novidade, e o colaborador vai estar acompanhando junto conosco. O NIT Notícias fica por aqui, mas a gente volta na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você. E até lá! O NIT Notícias fica por aqui, mas a gente volta na segunda-feira. O NIT Notícias fica por aqui, mas a gente volta na segunda-feira.